Olá pessoal, eu estou aqui com a Jessy Jess! E hoje vamos trazer o coreografia que está super em alta na rebolada curtinha e fácil vamos começar, ó vai começar assim gente, vamos fazer duas palminhas é assim, tchá tchá, vai lá, e tchá tchá ai mais uma, tchá acabou, tá? Tchá 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 e tchá 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 ai, daqui desliza um braço e desliza um outro antebraço eu deslizo abrindo meu antebraço direito e deslizo abrindo meu antebraço esquerdo tá bom? Vamos juntar, hein? prepara a palminha e tchá 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 vai passando beleza, agora vai fazer assim ó, sabe com aquela malvada que a gente pisa e faz um círculo para baixo com as mãos vai ser dois rapidinhos de ladinho, de ladinho tá? de ladinho, de ladinho ai, ai fiz dois fiz mais um por fora, tá? tipo, fiz de ladinho, de ladinho e mais um depois sempre tem um perdido ai, na palma e aqui também tá bom? então vai lá, de ladinho, de ladinho e vira, opa e fecha a palma, fecha isso, fecha sim, volta, volta pra cá então estou virando pro meu lado esquerdo minha perna direita que estava pisando me impulsiona ai e fica de costas, tá bom? vai lá, vamos começar do comecinho palminha palminha, ó tchá 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 vai passando e de ladinho, de ladinho virou ai, ele vai falar girou, na verdade e fica aqui, fiquem ai ai eu vou fazer bumbum direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda um pulinho pra fechar as pernas, tá? então desse lado esquerdo eu não vou fazer o segundo a segunda balançada eu já vou me preocupar em fechar então, simples, simples duplo simples, simples, simples fechou, tá? não tenho duplo pelo lado que eu vim eu vou voltar marchando quatro vezes e mexendo o peitinho, tá? então eu vou marchar direita, esquerda direita, esquerda e com isso eu voltei, sim? vamos juntar todas as informações quando eu virar de costas podem parar que eu vou auxiliar lá atrás então prepara palminha e tchá 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 vai deslizando de ladinho, de ladinho girou, parou ai já vou balançar direita, esquerda, dois esquerda, direita, esquerda parou um, dois, três, quatro e são quatro marchas alternadas, tá? se você deixa a perna distante dá vontade de virar só com uma, né? então quando está embaixo do quadril você acaba marchando, andando, beleza? terminamos ai, direita, esquerda, direita, esquerda vou abrir lá fora braço e perna lá fora braço e perna agora eu vou pisar direita vou subir aqui como se fosse uma arminha braço contrário esquerda pisou, braço contrário direita pisou, braço contrário são três, tá? um, dois, três certo? então depois que virei eu vou abrir lateral, lateral um, dois, três muito bom ai vou finalizar prepare embaixo, embaixo uou levanta assim pode você cair na sua perna esquerda pá, pá, uou boa! e ai vou fazer aqui uma arminha pra cima direita, esquerda, dois esquerda, direita, dois lateral, quatro três, dois e um, sim? então aqui na arminha eu posso avançar com a direita e voltar um pouquinho atrás com a esquerda assim ó avança, avança, dois volta, volta, dois lateral, lateral lateral, lateral sim? são vários passinhos fáceis, só que tem que lembrar a ordem deles, né? vamos no começo, vai lá ó, palminha e tcha tcha, tcha deslizou de ladinho! de ladinho! de ladinho giro buung de Larry e 1, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 e Deus abençoe Como eu falei, passos fáceis, mas tem que estar atentas à ordem, né? Beleza. Aí, parei. Parei, que eu não quero me estender muito, quero ser rápida. Vamos fazer o cruze. Direita, esquerda, direita, esquerda. Cruza, cruza, abre, abre. Vai lá. Cruza, cruza, abre, abre. Lá fora, DJ, DJ. Alternando, direita, esquerda, sim? Agora eu vou fazer. Prepara. Fecha. Isso aí. Prepara, descia a mão, cruza a direita, fica de ladinho e começa a balançar o bumbum. Quase tudo de novo, só que não é tudo de novo. Aí vai ser realmente o refrão, tá? O anterior foi introdução. Então vamos fazer essa última parte. Saímos da introdução. Vai falar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, tá? Lembra que viram com a mão embaixo, sobe e fecha. Agora vai ser quatro vezes balançando o quadril. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, de novo. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, aqui. Vou empinar. Imagina a letra C de casa. Um C pra cá, um C pra lá, dois pra lá. Pra cá. Estou aqui quase falando na parede. Um, dois, tá? Seria aquele 180, 180, 360. Só que ao invés de fazer rebolando, estamos com o bumbum empinado e o tronco inclinado. Sim? Beleza. Acabou! Aí eu vou virar já fazendo o quê? Tcha, 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 pá, pá, tchadim, tchadim, virou, tcha. E aí vai a introdução de novo. A diferença é que na introdução eu vou interromper o balanço do quadril. Balançar pra um lado, balançar pro outro, fecha, marcha pra virar. Chegou na lateral. São três, balançando, embaixo e pulou. Arminha para frente, arminha para trás. Balançou e acabou! É isso. Sim? Aí vai repetir tudo de novo. Então é curtinha, só que tem um montinho de passinho assim. Bonitinho, gostosinho, tá em alta, todo mundo tá fazendo. Pensa agora, clica na tela, dança com a gente, curta e vai! Tchau, 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 tchau.